Olá, meus amigos! A gente colocou, então, mais uma questãozinha aqui, né? Mais uma dica no nosso Instagram, e eu estou aqui pra gente poder corrigir. Veja bem, a gente colocou, então, o verbo acreditar no pretérito perfeito, e eu pedi pra você trocar pelo verbo crer. Lembrando sempre que o verbo crer, assim como o verbo ler, no pretérito perfeito e a partir dele, ele é totalmente irregular. Vem aqui comigo, olha só. Então, se a gente fala aqui, ó, Eu acreditei, ontem eu acreditei, tu acreditaste, ele acreditou. Trocando pelo verbo crer, vai ficar como? Ontem eu cri, tu creste, ele creu. Nós cremos, vós crestes, eles creram. Veja só, da mesma forma que o verbo ler, Ontem eu li, tu leste, ele leu, nós lemos, vós lestes, eles leram. Tá legal? Então, esta é a construção correta. Um grande abraço, valeu e até amanhã!